Esse é o Ricardo. Ele é dono de uma pequena indústria no setor de transformado plástico. Ricardo gostaria de aumentar as vendas do seu negócio por meio da exportação de seus produtos, mas não sabe por onde começar. Esse é o Guilherme. Ele trabalha em outra indústria do setor, que já exporta. Guilherme sabe que a empresa poderia aumentar ainda mais suas vendas internacionais. Mas como atingir esse objetivo? Conheça a Renata, executiva de uma indústria internacionalizada de produtos plásticos. Ela precisa de plataformas internacionais otimizadas e estratégicas para relacionamento com seus clientes e soluções personalizadas para expandir seus negócios no mercado global. O Ricardo, o Guilherme e a Renata conheceram o Fink Plastic Brasil e agora participam do Programa de Exportação e Internacionalização do Plástico Transformado Brasileiro, realizado pelo INP, Instituto Nacional do Plástico e pela Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O Fink Plastic Brasil é um programa criado em 2003 que disponibiliza um grande portfólio de soluções para que a indústria nacional do setor do plástico transformado possa exportar e suas empresas se internacionalizarem. O programa oferece benefícios e realizações para empresas de todos os tamanhos e diferentes maturidades no processo de internacionalização. Ricardo, Guilherme e Renata recebem capacitação em cursos e workshops específicos para suas demandas. Também contam com toda assessoria em comércio exterior, que fornece orientações estratégicas e personalizadas. Como são participantes do Programa Fink Plastic Brasil, eles contam com benefícios na contratação de serviços parceiros globais, como courrier, desembaraço aduaneiro, consultoria para formação de preços para exportação e análise de risco internacional, entre muitos outros. Além disso, eles podem participar das principais feiras internacionais com a estrutura oferecida pelo Programa Fink Plastic Brasil. O programa também promove missões comerciais, que criam oportunidades para empresários brasileiros realizarem networking nos mercados-alvos. Nas rodadas de negócios organizadas pelo Programa Fink Plastic Brasil, eles se reúnem com compradores internacionais selecionados de acordo com seus produtos. A empresa de Guilherme realizou sua primeira exportação, com o apoio de profissionais especializados, e segue alinhando o seu processo de exportação para abrir cada vez mais mercados internacionais. Ricardo encontrou no Programa Fink Plastic Brasil o apoio de ferramentas adequadas para a consolidação global. Por meio de inteligência de mercado, Renata acessou os distribuidores mais importantes nos seus mercados-alvos. E para você que busca fabricantes de produtos plásticos brasileiros, fale com o Programa Fink Plastic Brasil e acesse contatos qualificados de empresas brasileiras. Faça como o Ricardo, o Guilherme e a Renata. Conheça mais sobre nosso trabalho e nossas soluções. Acesse www.thinkplasticbrasil.com Acesse www.thinkplasticbrasil.com Acesse www. ouaislatibus.org Acesse www. Stallulinั้ Le 51 51 51 51 31 52 52 52 Khmail